Esta vai para o querido estado da Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Norte e Nordeste do meu querido Brasil. Alô Brasil, um abraço do Sandro Lúcio. Manda esse homem embora, mete o pé na bunda dele, ele não te ama, ele só te engana, ele é seu pesadelo. Manda esse homem embora, mete o pé na bunda dele, ele não te ama, ele só te engana, ele é seu pesadelo. Com certeza esse homem, não merece o seu carinho, um homem que te faz sofrer, tem mais é que ficar sozinho. Eu já estou sabendo, de tudo que ele faz contigo, seja forte, não se cala, deixa esse cara e vem ficar comigo. Seja forte, não se cala, deixa esse mala e vem morar comigo. Manda esse homem embora, mete o pé na bunda dele, ele não te ama, ele não te ama. Ele só te engana, ele é seu pesadelo. Manda esse homem embora, mete o pé na bunda dele, ele não te ama, ele só te engana, ele é seu pesadelo. Com certeza esse homem, não merece o pé na bunda dele, ele não te ama, ele não te ama, ele não te ama, ele não te ama, ele não te ama. Seja forte, não se cala, deixa esse cara e vem ficar comigo. Seja forte, não se cala, deixa esse cara e vem ficar comigo. Seja forte, não se cala, deixa esse cara e vem ficar comigo.